Foi só pra... foi só pra disfarçar aqui pra... Ai, fala amor! Como é que cê tá? Tudo bem. Vem que tu tá, meu bem. Tudo bom? Vem cá, tu não quer ser a mãe dos meus filhos, não? Ah, queria. Quê? Queria. Aqui, ó. A tua sogra tá aqui, ó. Tá dando pra escutar ela? Dá pra escutar? Ela não pode aparecer aqui, não. Mas dá pra escutar? Fala aí, ó. Dá. Dá pra escutar? Olha aqui pelo cantinho. Olha aqui. Dá pra ver? Ih, é travesti, né? Mulher não. Pô, para de preconceito, cara. Eu meto o pé de casa. Se eu for assim, eu vou embora. Eu tenho que ter... Eu tenho que ter livre-arbítrio pra escolher o que eu quiser. Se for assim, eu meto o meu pé. Ah, então eu meto o pé. Eu escolho o amor. Eu... Eu jogo do lado do amor. Entendeu? Inclusão atualmente. Pô, se arruma lá fora. É, hein? Se arruma lá fora, na moral. Isso aí é pra texir, né? Mulher não. É mulher. É mulher. Ela decidiu ser mulher. Não, claro que não é mulher. Isso aí, cara. Vai lá, velho. Se arruma lá fora. Eu ainda achei que você achar que você me... Na moral, eu tô... Você sabe que eu tô em live, né? Não é sacanagem não. Se arruma lá fora. Ó, agora... Você é preconceituado, querido. Agora é aí. Vai lá. Aí, tá vendo? Preconceituado. Isso aí é viado, cara. Com silicone, sai fora. Que viado que é? Mulher. Ela vai ser a... Vai ser a mãe dos meus filhos. Te ama. Se cuida aí. Não cai nessa não que você volta. Te ama. Eu vou casar com ele. Ainda vou na sua casa. Aí, tá vendo? Vai bater o pau na sua cara, mamãe. O quê? Sai fora, rapaz. Sai, sai. Fecha a porta aí, cara.